Eu queria agradecer muito o convite para estar aqui hoje, ouvindo o Chico, que eu conheci, a gente se conhece por e-mail, virtualmente, mas ouvindo o Chico, a gente precisa do ecofalante no Rio intensamente, aí eu chego aqui no Centro de Pesquisa e Informação e falo, a gente precisa do Centro de Pesquisa e Informação intensamente no Rio, isso é só para vocês verem várias invejas que você vai tendo no cotidiano quando você chega em São Paulo. Queria agradecer muito o Chico, a Janaína, a Liciane por esse convite e fiquei especialmente honrado quando vi na programação quatro pessoas que eu queria citar, que são muito importantes para mim, na minha formação e no meu cotidiano de trabalho, que é a Inês Teixeira, a Adriana Fresquet, também presente, o Van Saccarelli e o Bodansky. É incrível vocês terem reunido essas pessoas e, pelo menos o Bodansky, quando eu tinha 18 anos e descobri os filmes dele, isso era alguma coisa que eu falava, nossa, o cinema é uma parada que importa, é alguma coisa que é séria. Então, obrigado por colocar a gente no mesmo folder e no mesmo encontro. É difícil fazer uma fala que seja muito organizada nesse momento.